Que o mundo creia, o Jesus na santa ceia, foi entregue aos que escolheu, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifesteu, pois transborda o coração, pois transborda o coração. Consolê-me a festa ao dia, que na santa eucaristia, nos recorda a estipção, nos recorda a estipção. Novo reino, nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa do judeu, foi-se a Páscoa do judeu. O que o Cristo fez na ceia, foi-se a Páscoa do judeu. Manda e veja que o rodeia, repetindo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consabemos, para nossa salvação. Para nossa salvação. Faz-se carne, o pão de trigo, faz-se sangue, o fio amigo. Deve o que é todo cristão Deve o que é todo cristão Se não vês nem conflites Postre vida toda se diz Elevado pela fé Elevado pela fé Pão divino exurre o que vemos Mas a Cristo é do que temos Então enfermo se nós Então enfermo se nós Alimento verdadeiro Permanece o Cristo inteiro Quero o vinho, quero o pó Quero o vinho, quero o pó É por todos recebido Não empate ou dividido Pois em teu é que se dá Pois em teu é que se dá O pão e o pão Mas perfeito é bem diverso Vida e morte Traz em si Vida e morte Traz em si Pensa bem Quem é que se dá 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 O pão e o pão Mas não é que se dá Mas não é diminuído O pão e o pão e o pão O pão e o pão Em sinais Soumãe Piedade Fim Piedade Conservai-nos Nauridade Transformai-nos Extinguem nossa orfandade Transportai-nos Para o Pai Aos mortais Dando comida Paz também o pão da vida Que a família se nutrirá Seja um dia reunirá Aos convivados lá do céu